O comitê formado por médicos e Secretaria Municipal de Saúde realizou uma nova reunião para debater o protocolo municipal de tratamento para pacientes com Covid-19 assintomáticos ou no início dos sintomas, mesmo que ainda sem o resultado positivo. Em um determinado momento a gente disse, fique em casa, né? E muitas pessoas, na verdade, elas vêm com sintomas tardios, o que acaba, às vezes, levando ao óbito ou até a dificuldade até do internamento. Então, o intuito desse protocolo é poder trazer essa população com sintomatologia para a Secretaria para que nós possamos monitorar essas pessoas, né? Sob todos os aspectos, bem como aqueles que precisam ser medicados e que queiram ser medicados por algum medicamento, elas possam fazê-lo também. Isso é do ato discricionário do profissional médico, o ato médico, né? A médica infectologista Raquel Calef destaca que o trabalho será realizado de acordo com o projeto baseado na Sociedade Brasileira de Infectologia. A gente está elaborando um projeto, né? Esse projeto, ele é baseado num programa da Sociedade Brasileira de Infectologia que chama Alertar, que o que nada mais é? É você identificar a queda da saturação de oxigênio no sangue antes de você ter a sensação de falta de ar. Então, a gente está elaborando um projeto, a gente vai pedir para as pessoas que liguem, que façam o contato com as nossas centrais, a gente vai estar monitorando paciente por paciente, principalmente os que têm comorbidade. O médico pneumologista Edson Fressato acredita que o trabalho está avançando bem para que Pato Branco consiga atingir o melhor resultado na preservação da vida das pessoas. Em qualquer situação, nós temos que ter a aprovação do paciente, mas se por um acaso for usado um tratamento ou principalmente o protocolo, você tem que conversar com o paciente, explicar por que ele foi feito, explicar se existem evidências que há um bom resultado e a partir daí, você tendo autorização do paciente, você prescreve essa medicação.